É Ele que me dá a mão, que me ajuda a caminhar Que aquece o meu coração com seu jeito meio de falar Está sempre, sempre aqui do lado e tem orgulho em servir Um amigo assim é o que eu tenho aqui Quando estou cabisbaixo e se estou correndo o perigo Ele diz eu acredito em você, vai em frente eu vou contigo Está sempre aqui pra ajudar, nunca falhar a qualquer hora Um amigo assim é o que eu tenho agora Um amigo fiel vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel vale mais que um tesouro Um amigo fiel vale mais que um pote de ouro Um amigo fiel vale mais que um tesouro Um amigo fiel